E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal da Norte. E é o seguinte, rapaziada, olha só a cidade que eu estou, rapaziada. Mano do céu, eu estou aqui, rapaziada, em Balneário Camboriú, mano. Porque é o seguinte, eu vim pra essa viagem para um único só propósito. Trocar de carro, rapaziada. Isso mesmo, mano, trocar de carro. Mano, qual carro será que eu vou pegar? Vocês acham, tá ligado? É o seguinte, eu estou com o meu Camaro aqui, rapaziada, eu já estou pensando há algum tempo em trocar de carro. Mas eu ainda não sei o que eu faço. E eu sei que aqui em Balneário Camboriú, mano, tem uma loja de carro muito famosa, que tem várias Porsche, tem vários carros. Muito louco, tá ligado? Deixa eu passar pra cá, senão eu vou perder o Renato de vista. Mano, lá tem Ferrari, lá tem Lamborghini, lá tem todos os carros, tá ligado? Muito da hora, que tem como eu, tipo assim, imitar, tá ligado? Comprar um carro exótico, um carro diferente. E eu quero ver, mano, se vai dar certo, tá ligado? Por quê? Eu tenho um Camaro, que é esse carro aqui, e eu tenho um Jaguar F-Type. Certo, rapaziada? Então é o seguinte, eu vou ver se ele aceita os meus carros na negociação. Eu quero ver, mano, se eu consigo dar um carro, ou dar o Jaguar, ou vender o Camaro e dar dinheiro. Mano, eu não sei. Eu só sei que eu estou indo lá ver os carros e, velho, vai ser muito louco. Então, mano, é o seguinte, essa viagem foi esse o propósito. E é claro também, rapaziada, que vai ter o evento de drift, vai ter a Drift Fight e o Ultimate Drift. E eu vou estar presente aqui em Balneário Camboriú, vendo meu amigo Renato Garcia participar dos eventos. Eu, rapaziada, infelizmente, estou sem o meu carro de drift, que é um 350Z. Por quê, rapaziada? O Eric Mads está fazendo o motor do meu carro, eu comprei um JZ. Pra quem não sabe, eu comprei um JZ e está fazendo, tá ligado? Mandei forjar tudo. Está vindo peça lá dos Estados Unidos, está ficando caro também. Mas, velho, já estou fazendo tudo. Forjando o câmbio, forjando o motor, forjando o biela, forjando tudo. Pra na hora que eu correr, tá ligado? Pra na hora que eu correr, rapaziada. Ai, meu Deus do céu, vai parando o câmera! E na hora que eu for correr, meu carro está filé 100%, não ter risco de quebra nem nada, tá ligado? O Coronadão veio comigo. Mano, pra vocês terem ideia, como eu não ia vir nessa viagem, eu vim só pelo carro que eu estou vendo que eu vou comprar. Mano, o Coronado veio na viagem inteira dirigindo Camaro. Mano, eu vim como, filho? Eu vim como? Você vê assim, ó. Mano, eu vim dormindo, rapaziada. Mano, eu juro, eu dirigi só um pouquinho, só pra vir mesmo, tipo, sair de casa e vir. Eu não cheguei a gravar nada, mano, eu estava na Revoadona. Eu saía na madrugada da viagem e eu não conseguia ficar acordado na Areaba. Tá ligado? Não, pai, eu assim, sem massagem. Sem massagem, não me esquece. Mas, mano, então é isso, rapaziada. Estou em Balneário Camboriú. A gente vai dar um rolê aqui agora. E, mano, é isso. Eu quero aproveitar muito o Camaro, porque talvez ele vá embora, mano. Talvez, Coronado. E aí, qual carro você acha que eu devo comprar? Mano, sabe o que eu estava pensando? Um Corvette. Um Corvette, da hora. Gervoso, V12, velho. Ou Mustangão, brabíssimo. Mustangão. Rapaziada, mas de verdade, na loja que a gente vai visitar ainda pra ver, tem todos os tipos de carro esportivo que você imagina, tá ligado? Tem Mustang, que lá em casa a rapaziada não tem. Também tem várias Porsches, tá ligado? Também tem um Camaro, mano. Sabe que eu sou apaixonado em Camaro. Mas já vou deixar, deixa aqui. Não vai ser Camaro, tá, rapaziada? Não vou comprar outro Camaro. Eu quero comprar um carro. Inovar. Mano, vai ser um carro nervoso. Mas tem um Camaro lá, mano, bonito. Um Camaro laranja, 2020. Ou seja, mano, muda tudo no carro. É bem bonito mesmo. Como o Coronado falou, mano, Corvette também tem lá. Tem Lamborghini, tem Ferrari e tem polícia aqui. Eles vão pensar que vão pra multa. Que tem polícia. É, tá tendo polícia aqui, galera. É, não me muta. Porque não pode gravar vídeos com a mão fora do volante. É brinques. Já passamos por ela. Mano, então é isso. Tamo aqui em Balneário. Oi. Viu? É, chamo o pai é brabo. Tô vendo. É, tamo em Balneário. É, meu primo tá aqui atrás. Deixa eu dar aqui no recreio. Bom, rapaziada, meu primo também tá aqui. Chama. Ô, nego. Você sabe o porquê eu vim pra Balneário pra ver um carro novo? Bora. Então, mano, tomara que dê certo. Vai dar. Vai dar. Quer passar, moço? Pode passar, meu amigo. Sem estresse. Eu vim aqui comprar um carro. Eu tô relax. Mano, esse cara tá bravo. Ele tá brigando até com o cara que tá passando de a pé na faixa. É que, ó, é disque gelo. Se ele não correr, o gelo vai derreter. Vamos. Renato já tá lá na frente. Mano, eu tô ansioso, rapaziada. Então, foi por isso que eu vim pra Balneário. Vamos curtir. Vamos festar. Mano, final do ano tá aí. E se esse carro der certo, rapaziada, eu vou passar a virada do ano de carro novo, tá ligado? Eu tô com você. Eu tô com você. Vou fechar, mano, esse 2021 com chave de ouro. Mano, você é louco. Ai, moço, pode passar. Pode passar. Eu tô relax. Tô de boa, filho. Pode passar todo mundo aí. Um homem com carro novo não quer guerra com ninguém. Não. Vamos nessa? Você tá maluco, mano? Já vai deixar nos comentários aí, rapaziada. Qual carro eu devo comprar? Qual carro vocês querem que eu compro, tá ligado? Mano, tenta adivinhar porque vai ser um carro foda. Como você já vai fazer? Certo. Tô de boa, tá ligado? Tô de boa, tá ligado? Tô de boa. Tô de boa, tá ligado? Tô de boa. Tô de boa. É, rapaziada, levamos uma muquinha, fiz uma conversão à esquerda e proibida, olha cá, a cagada, e tinha um guarda bem atrás de mim, ele só falou assim, ó, na minha frente, na minha frente, ó, desculpa, ele, ah, desculpa, eu não vou poder te levar porque eu tô trabalhando, né, parceiro, vou te dar uma mueta. Que bosta, caralho, na hora que, opa, pode tirar aí, fica à vontade, ah, que merda, eu já vou ter que pagar essa muuta antes de vender o carro, bom, rapaziada, cheguei já, e aí, tá na boa, tudo bom? Mano, vim pra cá, pra balneário, meu Deus do céu, quero te mostrar, e eu vou querer te mostrar, na verdade, vai andar, já vou andar? Vai andar. Meu Deus do céu, eu quero ver, bota essa coisa linda ali, ó, do lado do GTR, beleza, olha, obrigadão. Bem-vindo. E aí, re, nego do céu, já vou entregar o Camaro com uma mueta. Eu fiquei sabendo, mas é o seguinte, quer fazer negócio muito, tá até uma plaquinha já que o seu carro é vendido, já. Mentira. Hã? Nego do céu, mas eu vou dar uma olhada, vem aí do seu, tô querendo muito, vou estacionar. Cê tá doido. Ô, primo. Tareba. Primo, é o seguinte, sabe aquela rua que cê virou, aí a gente se encontrou, aí eu fui tentar fazer um gatinho, aí eu parei, mano, o cara de moto, aí ele tava atrás de mim, eu não vi, eu virei ele meio na conversão que não podia. Nossa, meu Deus. Meu primo, mano, eu respeitei o cara pra caramba, tá ligado? Eu fiz coisa errada, certo? Mas não vi, eu errou. O cara, mano, ele trabalha com trânsito, ele é polícia de trânsito, tá ligado? Tipo assim, só isso aconteceu. Vai, mano, vou ser estacionar aqui, chegamos. Cê tá louco, mano, que loja bonito. Véio, velho. Hã? Deixa que eu encosta pra ti ali, fica tranquilo. Sério? Claro. Uuuuuh! Não sei nem onde que eu ia. Ô, louco. Bem-vindo, mano. Obrigado, hein? De verdade. Olha aí, rapaziada, será que agora... Procura o teu nome lá, que o teu nome é... Leonardo? Também, então... Beleza. Vai ver lá. Rapaziada, cheguei já. Mano, aqui na Boca Mafra, prêmio, cê tá maluco, rapaziada. Se liga nessa loja. E o Renato, mano, já colocou o GTR dele aqui. Mano, olha só o que tem de nave nessa loja. Véio, tem mais Porsche aqui. Nível de cor, tem mais Porsche R8. Pedro, acho que aqui tem mais Porsche do que na própria Porsche. Cê é mancado. A Porsche nem tem Porsche. A Porsche, ele vai na Porsche, você não compra Porsche nenhum, porque você fica dois anos pra pedir uma Porsche. Mano, se liga só nessa Porsche 911. Mano, Ferrari, branca, vermelha. Outra Porsche lá atrás. Mano, outra Porsche Panameira aqui. Se liga só nessa Porsche. Mano, essa aqui é igual do Caio. Essa igual do Caio? Tá ligado? Olha essa interna, rapaziada. Mano do céu. Olha isso aqui. É muito louca, véi. É muito, muito. Coronado do céu. Será que vai ser o grande momento? Será que vai ser a hora? Será que vai ser a hora? Rapaziada. E eu vim aqui pro balneário, mano. Simplesmente pra trocar de carro, tá ligado? E agora, mano? Dá uma dica aí, Granina. Você tá lá achando o cara de Corvette? Parece que não vinha nenhum Corvette aqui. Não, tipo assim, eu não sei ainda o que eu vou fazer, tá ligado? Acabei de chegar aqui em balneário, rapaziada. Tô vendo muita Porsche, de verdade mesmo. E, mano, vai opinando aí, mano, no vídeo. Esse aqui, mano, é simplesmente o vídeo que eu tô contando pra vocês. Que eu vou comprar um carro novo, já tô na loja. Vou vender o Camaro. Provavelmente... O Jaguar não. O Jaguar é coronado. Mano, sabe o quanto que vale uma Porsche? Tipo, uma Porsche Boxer 718. Essa aqui. Mano, uns 800 mil, 900 mil. Essa aqui é uma Porsche 911. Eu acho que é 992 essa aqui, carreira. Mano, custa um milhão, tá ligado? Um milhão de reais. Então, tipo assim, eu tenho dois carros, rapaziada. É de 380 mil, que daria, tipo assim, 700. Boa tarde. Tá pagando pra vocês aí? Não, que isso? Fica à vontade. Quer dar uma olhadinha? É, rapaziada. Mano... É o que eu falo. Eu tenho o Jaguar, que eu passaria ele por uns 300 e poucos mil. O Camaro também por uns 300 e poucos mil. Juntando os dois carros, daria uns 700 e poucos mil. Juntando os dois carros, daria uma Porsche? Mais ou menos isso, tá ligado? Juntando dois, daria uma Porsche e eu tô pensando, mano, em passar o meu final de ano de carrão, tá ligado? Tipo, um carro meio que de um milhão, um milhãozão de reais, tá ligado? Mano, rapaziada, é caro, mas você tá ligado, mano? É sonho, tá ligado? Tipo, eu já realizei muitos sonhos em 2021, mas imagina finalizar um ano, mano. Com chave, tipo assim, você é louco? Você é louco. Os milagre que tá ali, tá comendo um alimento. Rapaziada, sei que estão comendo. Quero agradecer muito ao Renato, que, mano, me trouxe nessa loja e falou assim, Léo, vende seus dois carros e compra um carro de um milhão de reais. E eu falei, Renato, eu não quero. Aí o Renato falou assim, ô Léo, se você for na loja que eu vou te levar, você vai querer comprar. E o que aconteceu? Agora eu quero comprar mesmo. Não é abacopra. Mano do céu. Mano, bateu, não bateu no coração? Bateu, bateu no meu bolso. Não, mano, coração, você merece. Sim. Nego do céu, o Renato também tá vendo um carro novo. Esse aqui é o meu primeiro vídeo aqui de Balneário, então eu não vou dar spoiler de nada, eu só tô contando a minha parte. Meu carro tá por aí. Renato. Tá um desses aí. Um desses, tá tipo... Tem gente que já descobriu. Ah, você descobriu? Me conta, me conta, conta aqui. Me dá os meus, então. Eu vou virar a câmera pra lá, mas conta, conta. Tá, eu vou te dar, depois quando eu ver o carro, se eu errei, eu dou. Mano. Ei, Renatinho. Não, eu tô vendo pra comprar. E eu também vou ver, então. Ela tá em dúvida entre a Ferrari ou o Lamborghini ou o avião. Mano, entre vocês aí, dois carros de trezentos e poucos mil, que juntando os dois dá setecentos... Um só de um milhão. Ou um só de um milhão? Um só de um milhão. Um só de um milhão? Vieira, eu vou ter um carro de um milhão. Eu falei pra você a gente saindo de Londrina, não falei? Que eu falei pra você. Que eu não uso muito mais o Jaguar. Porque o Jaguar precisa de um dono, viado. Você não é dois ao mesmo tempo. Você não vai usar o Jaguar e o Camaro ao mesmo tempo, né? Escuta a voz de quem tem um carro de um milhão. Lamborghini. E ando de carro de cinquenta mil, tá bom? Não, top, top. No Nanaro, você anda na nave. Ah, é verdade. Não, top. É, rapaziada, é o seguinte. Vim ver, tá ligado? Cheguei aqui em Balneário. Já levei uma multa no Camaro, mas não posso falar aqui. Porque senão eles vão querer desvalorizar ele ali. Sabe o que aconteceu de verdade? O Renato nos trouxe aqui? Porque todos os seus carros estavam ocupando a garagem dele. Ah, pronto. Ele falou assim, eu vou fazer de vender os carros. E vou só ter uma. Entendi. Entendi. E aí, Coronado? Bagulho louco ou não? Mano, ó. Tipo assim, eu achava muito mais benefício você ter dois. Mas depois que eu vi os carrão, viado. É, eu tenho só um carro louco, viado. Bagulho louco, né? Bagulho louco, viado. É, rapaziada. Mano, vamos fazer o seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui. Cheguei em Balneário. Vou analisar com calma. Vou ver bem. Vou torcer pro meu amigo no drift que ele vai correr. Amanhã já tem drift, né, re? Top, top. Daqui a pouco vai chegar o Thiago. Vai chegar o Gui também. A rapaziada da equipe. E, mano, tô em Balneário e vamos... Posso falar? Hã. Viado, imagina. Se você comprar só um carro foda, aí você vai acabar com os seus problemas. Porque, pensa, toda vez que você vai na academia, velho, não problema, você tem que escolher entre um Camaro e um Jaguar. Ah, pronto. Você passa raiva toda vez. Olha que raiva de ir. Agora eu já vou saber o carro que eu vou ir. Mano do céu. Deixa nos comentários aí, rapaziada, qual carro eu devo pegar, tá ligado? Ou, às vezes, você fala assim, mano, não pega nenhum, fica com dois carros. Fica com você e com os dois carros. Deixa seu comentário aí, demorou? Mano, é seu comentário, eu tenho que ser sincero. Fechou? Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Aguardo os próximos vídeos. Eu vou dar uma olhadinha nos carros. Vou querer andar. Vou mostrar pra vocês. Então, mano, tudo que eu fizer aqui, eu vou mostrar pra vocês e gravar. Demorou? Eu vou partir pra casa. Vai ter um vídeo também do AP que a gente pegou, que é frente e mar, muito bonito. Vou tentar gravar pra vocês. Hoje vai ter o que, rapaziada? E onde que a gente vai comer? Camarão. Um monte de camarão. Eu vou comer camarão com força. Demorou então, mano. Camarão com força hoje. Na conta do Léo. E eu vou comprar carro novo. Mano, é isso. Vou deixar o vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like. Valeu, falou.